Estamos de volta com mais notícias, agora são 7 horas e 26 minutos, o Hemocentro de Montes Claros, responsável pela coleta de sangue para atender 38 hospitais de 26 municípios do norte de Minas. Mas nos últimos dias houve queda de 70% no número de doadores. Essa redução também foi registrada em outras partes do estado. Sala de espera praticamente vazia. No espaço de coleta de sangue, pouco movimento. A frequência de doadores no Hemocentro Regional de Montes Claros diminuiu nos últimos dias. A baixa nos estoques tem preocupado a coordenação. Na última terça-feira, por exemplo, a entrada de doadores foi 70% menor que o normal. De lá para cá houve uma pequena melhora, mas o estoque ainda está abaixo do ideal. Nós tivemos uma diminuição do comparecimento de cerca de 30%. A gente precisa coletar cerca de 70, 75 bolsas dia, quer dizer, com o comparecimento de cerca de 100 pessoas por dia. Então a gente está coletando 50, 50 e poucas bolsas a semana. Isso é um pouco preocupante. A queda no número de doadores também atinge outras regiões do estado. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, houve redução de 25% na entrada de doações. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a queda foi de 40%. A gente vem agora uma semana aqui, a semana do professor, onde muitas pessoas viajam, costuma ter uma demanda, temos o risco de ter uma demanda aumentada de transfusões sanguíneas, se caso ocorrer algum acidente, alguma coisa assim. Então a gente precisa estar preparados para essas possíveis ocorrências de necessidade aumentada de transfusão sanguínea. Segundo a coordenação do Hemocentro, uma das causas da baixa no número de doadores pode ser a campanha de vacinação contra sarampo. Quem se imuniza não pode doar sangue por um mês. A Yara, doadora há 10 anos, ainda não tomou a vacina e aproveitou para fazer a doação. Isso é para incentivar. É muita gente que pergunta, como é que é lá? Eu pego e explico, para não dar medo nem nada. Já vou postar logo no Face, no Insta, para todo mundo já poder vir. A coordenação do Hemocentro tem feito campanhas para captar novos doadores. Uma delas busca incentivar que pessoas de outras cidades aqui do norte de Minas se unam em caravanas e venham doar. Já que o Hemocentro atende pacientes de mais de 80 municípios da região. Se você tem um pouco de medo, venha em grupo, agende um grupo aí dos seus amigos e compareça ao Hemocentro. Lembrando que todos os grupos são necessários, mas especialmente aquelas pessoas dos grupos sanguíneos negativos, que elas são em menor número de pessoas, mas são grupos que são mais raros e são mais utilizados nas emergências. Então, especialmente as pessoas que têm sangue O negativo, os A negativo, mas todos os negativos em geral, deveriam doar pelo menos uma vez por ano, até duas vezes por ano. É lógico que todos os grupos sanguíneos são bem-vindos, mas especialmente os negativos não podem ficar sem doar. A Maria Aparecida veio de Pirapora e trouxe uma amiga. Há um ano, ela se tornou uma voluntária na captação de doadores. Tudo começou quando a neta dela, de dois anos, foi diagnosticada com leucemia. A garotinha se curou da doença, mas a avó não abandonou o trabalho voluntário. E sempre que eu puder, eu vou trazer as pessoas, como hoje eu trouxe a Simone Borges, né, que ela veio no mutirão que a gente fez para conseguir um doador de medula para minha neta, e ela continua fazendo esse trabalho. A Simone já se decidiu. Vai ser uma doadora assídua. Primeiramente, o amor ao próximo, e com certeza, essa é a segunda, e várias outras vezes eu voltarei para estar ajudando, sim, com um pouquinho que eu posso. A Giovana também viajou para doar sangue. Ela é de São Francisco e pediu uma folga no trabalho para vir ao Hemocentro de Montes Claros. Para ela, doar é um ato de amor. A doação de sangue é uma atitude muito bonita. É um ato de amor do ser humano muito linda, na qual eu doei 410 miligramas de sangue. Vai ajudar quatro pessoas. Isso é muito importante. Demais.